E em Capivari, um incêndio destruiu uma fábrica de velas nesta madrugada. As chamas foram controladas por volta das 4 horas da manhã de hoje. O corpo de bombeiros continua no local para fazer o trabalho de rescaldo desse incêndio. A Letícia Alves, direto de Piracicaba, traz todos os detalhes. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos. Ainda não se sabe o que causou este incêndio, que foi em uma fábrica de velas na cidade de Capivari, no bairro Nova Aparecida. Os funcionários teriam saído do local por volta das 5 horas da tarde. E o incêndio começou por volta das 8 horas da noite. O incêndio foi de grandes proporções e chegou a atingir uma casa que fica próxima ali ao local. Por medida de segurança, a CPFL chegou a cortar a energia elétrica do bairro por algumas horas. Cerca de 20 bombeiros atuaram no combate às chamas por mais de 3 horas. No barracão, era armazenado um tanque com 15 toneladas de glicerina, que é um material altamente inflamável. Mais de 200 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. Um dos bombeiros, que é da cidade de Piracicaba, ficou ferido, precisou ser socorrido e estava com ferimentos de segundo grau. Nesta manhã, ainda haviam chamas. Os bombeiros precisaram demolir um muro para que essas chamas fossem totalmente contidas. Os trabalhos seguem lá pelo local. As autoridades buscam agora descobrir as causas deste incêndio. E a gente também vai seguir acompanhando, Karina. Obrigada, Letícia, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto